Salve, salve, rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez estamos de volta aqui no nosso Fórmula 1 2020, mano. Cara, assim, sendo bem sincero para vocês, eu sei que não tem muita gente aqui que assiste essa série, tá? Realmente, assim, inúmeros, né? Falando friamente, inúmeros, eu sei que não tem muita gente que curte, mas é uma série, assim, que eu decidi, eu vou levá-la até o final, independente se tiver uma visualização, se tiver um milhão, tá? Porque eu quero fazer isso, sabe? Tipo, é um negócio pessoal meu, eu nunca terminei um Fórmula 1, eu nunca, tipo, aposentei o piloto, eu nunca fui campeão, por exemplo, da Fórmula 1, jogando no nível que eu jogo, né? Então, assim, eu quero realmente fazer isso e deixar gravada aqui no canal e eu acho que é uma das únicas séries, assim, que praticamente eu não falhei, só teve uma corrida que eu falei porque eu perdi a gravação dela, né? A gravação dela ficou travada, né? Por exemplo, eu tô gravando aqui, vocês tão vendo que tá mexendo, né? Normal, ela simplesmente congelou, entendeu? Então, realmente, aconteceu isso, mas é isso, mano, já deixando claro pra vocês aí, essa série não vai parar, tá? E mostrando pra vocês aqui também, ó, o nível de dificuldade vai ser o 65 mesmo, no difícil, realmente agora a gente vai ter que ver na classificação como que vai ser, né? Hoje é GP de Singapura, então vamos aí direto pra classificação, vambora! Vambora, mano! Vamos abrir aqui a nossa volta aqui no Q1, né? Eu poderia mostrar já direto o Q2, mas não é garantia que eu vou passar, tá? Porque aqui já tá numa dificuldade mais alta, a gente voltou pro 65, mas eu tô no controle, né? Então eu consigo administrar legal aqui porque o nosso carro é muito bom de potência, né? O nosso carro, ele é o melhor de potência disparado, ou seja, nas velocidades, assim, de retas, provavelmente a gente vai ser o melhor disparado, né? Mas em alguns outros quesitos a gente não é o melhor, né? A gente tá com o terceiro melhor carro do grid, né? Na pontuação geral lá, né? A Racing Point tem um carro melhor que o nosso, né? Não sei como, mas tem. E essa pista aqui, cara, é um negócio que é embaçado, velho. Essa pista aqui, mano, qualquer errinho é muro, velho. Qualquer errinho é muro, é impressionante. Sinceramente eu fui o primeiro a dar a volta aqui, né? Então não sei se... Na verdade não, né? O George Russell já conseguiu dar a volta rápida ali, né? 1.43, né, mano? Isso não tá me animando muito não, calma. Essa pista é muito difícil, mano. Meu Deus, essa volta foi horrível, velho. Vou ter que fazer outra. Aiêêêê! Meu Deus! Nossa Senhora, tá vendo? Se você entra errado na curva... Mano, uma volta horrível, mano. Vou fazer outra. Vambora, vambora, vamos passar aqui. 1.43, olha o Bottas. 1.39. Meu Deus. Lá, mano, essa vai ser minha última volta, porque eu tô em último, velho. Eu achei que eu tinha feito uma volta boa, mas eu esqueci que eu aumentei o nível, então esse nível fica muito mais difícil. Eu só vou conseguir jogar nesse nível aqui se eu realmente não errar em muitas coisas idiotas que eu errei ali na frente, né, mano? Vamos ver. Bom, rapaziada, eu tentei abrir uma volta nova aqui e eu acabei batendo, né, velho. Essa pista é muito difícil, mano, mas eu acho que agora não vai dar tempo, não. Ó, eu tenho um minuto. Eu tenho minha última volta! Vai, ó, vou abandonar a sessão, velho. Essa pista é uma pista que eu odeio, velho. Odeio essa pista, mano. Odeio. Ai, tá aí, né, mano? Porcaria. Agora eu não vou abaixar mais o nível, tá? Tá muito difícil. Vocês viram que eu tomei 5 segundos de diferença. Eles fizeram 1.39 e a minha maior volta foi 1.43. Eu tomei 4 segundos de diferença. E, tipo assim, tentando muito, eu conseguia fazer 1.42 nessa pista. Então é isso, mano. Vamos direto aí pra corrida e vamos ver o que acontece, né, mano? Eu não vou abaixar o nível mais. Olha a diferença aqui, 0,011, velho. Meu Deus! Aqui vamos nós! É a Fórmula 1, mais uma vez, em Marina Bay. Sejam bem-vindos todos aí em casa que se juntam a nós hoje para esta corrida fascinante pelas ruas quentes e lindas de Singapura. Os pilotos precisam superar 23 curvas e um traçado irregular de 3.1 milhas no circuito de rua de Marina Bay. Há duas zonas de DRS, uma na reta dos boxes e a outra na Raffles Boulevard, onde os carros atingem até 200 milhas por hora antes da área de frenagem total da curva 7. A pista estreita no trecho da Anderson Bridge pode ser um problema para hoje, assim como a umidade implacável. E é claro, estou acompanhado do Anthony Davidson. Vamos falar sobre Vieira. Ele vai largar num pelotão de trás hoje. Em um carro rápido como o dele, é uma decepção, não é mesmo? É uma sensação bem ruim você estar em um carro rápido e ter que usar um binóculo para enxergar as luzes de largada. Pode crer que ele vai fazer de tudo para compensar esse desfalque logo de cara. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Pelo trabalho ontem do Valtteri Bottas, o finlandês larga na pole e Charles Leclerc larga em segundo. Considerando o resto do grid, nós temos Hamilton, Verstappen, Pierre Gasly e Vettel. Ricardo, Norris, Stroll e Alexander Albon. Pérez, Magnussen, Daniel Kvyat e Ocon. Sainz, Matsushita, Antonio Giovinazzi e Nick DeVries. Russell e Vieira. E agora é hora de ir para a pista. Depois do seu desempenho na corrida passada, é uma decepção enorme estar tão baixo no grid. Caramba, Jeff. Você vai ser positivos e ver o que podemos fazer. Caramba, que esculacho, hein, Jeff. Pô, me esculachou, velho. Bom, rapaziada, vambora aí, mano. É corrida. É o que eu falei para vocês. É muito mais difícil jogar no nível 65 do nível 60. Só que no nível 60, eu tenho certeza que se eu jogar nele, eu vou ganhar todas as corridas, tá? Não vai ter nem brincadeira. Sabe? Porque eu sei ali do desempenho e tudo mais. Eu já joguei no nível 60. Eu sei que com um dos melhores carros, assim, a máquina praticamente não tem chance de ganhar de mim. Vocês viram no último vídeo a classificação. Eu bagacei todo mundo. Então eu quero a dificuldade. Já falei para vocês. Nível 65 eu acho que já está de bom tamanho. Apesar da gente jogar a 30 fps. Beleza? Mas é isso, mano. Vambora, mano. Seja o que Deus quiser, velho. Vamos aproveitar a jornada e é isso, mano. Nem sempre a gente tem que ser o melhor. Nem sempre a gente vai ser o campeão e tudo mais. Beleza? Vambora. Vambora para a largada. Eu vou largar com muita cautela aqui. Porque o que tem de maluco me fechando aqui. Já deu ruim ali na frente, hein? Já deu ruim ali na frente, hein? Calma, calma. Calma. Já coloquei de lado aqui. Deu ruim de novo. Não deu certo. Não deu certo a ultrapassagem. Tentar por fora. Aqui no ritmo meu carro vai ser muito melhor que o deles, né? Mas o problema é que esse circuito para ultrapassar é horrível, velho. Só tem uma zona de ultrapassagem praticamente que é aqui, ó. Bora, mano. Tentar aí escalar o pelotão. Vou passar os dois. Sensacional. Ultrapassagem dupla. Não, causou nada, não. Não causei nada, não, filho. Fica de boa aí. Olha, olha. Nossa senhora. Quase, hein, Diovinazzi. Tentar aí escalar o pelotão. Bom, o ritmo até que está decente aqui, mas o problema é achar uma oportunidade para passar aqui. É muito difícil. Eu realmente acho que eu bati no De Vries, né? Vou trocar o carro lá. Ó, 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 meu Deus do céu. Você está bem? Aguenta aí. Os comissários estão a caminho. Ah, inacreditável, mano. Inacreditável. Esse é o problema, mano, desse nível maldito, velho. Esse é o problema desse nível, velho. Ali eu falei assim, pô, ó, aqui não tem como, mano. Eu falei, ó, aqui não tem como, ó, eu vou passar, ó, eu vou passar. Só que na hora que eu passei ele virou. Ele já estava virando. Esse é o problema, mano. Ó, vamos olhar para o outro ângulo aqui, ó, 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 aqui, ó. Ele, ó, se ele faz a curva um pouquinho mais aberta, eu conseguia passar por dentro, mas é muito difícil, mano. Eles sempre fecham e você bate, ó. Desde que bateu, muro. Acabou, filho. Acabou, mano. Acabou. Como eu falo para vocês, não tem flashback, não vou mudar nada. E é isso, mano. Infelizmente, é aí mais uma. E tá aí mais um abandono aí do Nicolas Latif brasileiro, né. Eu mirei no Senna, acertei no Latif. Tá aí a Mercedes foi campeã, né. Para a surpresa de zero pessoas. E o Hamilton venceu a corrida, né. Apesar de eu achar que o Bottas tá brigando pelo campeonato, não o Hamilton. Cara, é frustrante, é complicado, mas faz parte, mano. Faz parte. Eu aumentei o nível, é muito mais difícil. Muito mais difícil na classificação. A classificação manda demais. Ultrapassar em algumas pistas é muito difícil. Se você não manter um ritmo alto, e mesmo mantendo um ritmo alto, eu tava num ritmo muito maior do que o Jovinazzi. Eu falei, se eu não passar agora, eu não vou conseguir fazer nada, praticamente. Eu vou ficar atrás dele ali o tempo inteiro. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. É isso, e o Hamilton aí ganhou. Verstappen ficou em sexto. Vettel ficou em quinto. Nós ficamos aqui no último. Aqui na classificação, o Bottas tá brigando pelo campeonato mesmo. Nós estamos ali com 88 pontos. Em oitavo, eu estou seriamente pensando em sair da Red Bull. Acredito que uns novos ares fariam bem pra gente, né? Ir pra uma equipe diferente, talvez uma equipe que seja um pouco mais fraca, né? Porque eu não consegui lidar muito bem com a pressão da Red Bull, sendo sincero. E é isso, mano. Mais uma corrida horrorosa nossa aí. A gente bateu pifiamente. Não tem o que fazer, mano. Fórmula 1 é isso, mano. Como eu falei pra vocês, eu não uso flashback. Não vou usar nada desse tipo. Bateu, bateu. Cabou, cabou. Não vou fazer pelo conteúdo. Aqui eu justamente quero fazer um negócio que seja desafiador. Porque se tiver flashback, ou se eu ficar reiniciando toda hora, o que acontece basicamente é que perde a graça, né? Quando eu comemoro, quando eu dar certo as coisas, é realmente porque deu muito errado antes, né, cara? Deu muito errado. Mas é isso, velho. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal, que é muito importante. E ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.